Eu sou aquele que vive aceso no teu mundo Eu sou aquele que te persegue num sono profundo Serei um sonho, um pesadelo Sou passado, acordado de um amor, um grande amor Eu sou aquele que não esquece nem perdoa Eu sou aquele que a tua ausência magoa Sou uma noite nunca abarrada Que eu já fui tu e agora não sou nada Eu estou aqui, aqui para te dizer Eu estou aqui, aqui para te adorar Eu estou aqui, aqui para te dizer Que como eu, ninguém te amou Eu sou aquele que te entrega a sua vida Eu sou aquele herói de uma paixão perdida Sou uma noite nunca apagada Sou o final de uma história inacabada Eu estou aqui, aqui para te dizer Eu estou aqui, aqui para te adorar Eu estou aqui, aqui para te dizer Amor, 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 amor Amém